A safe é aqui com a curva, é o T com a curva, mas vamos subir, se não a gente toma um rush de 5, a gente não vai aguentar não, não tem nem como trabalhar, só joga o magic kit e vamos que nessa beirada vai ter gente Um carro ali, ai, já viu a gente, não sei se é na gente Sai, sai, ai, matei um, tomei trodos Ó, tá sozinho, tá sozinho, tô curando Quantos eram, quantos eram, 5, 5, 5, fodeu, vou entrar pro gás Ah, vai, entra pro gás, entra pro gás Só vou botar no 100 Acho que não era 100 não, velho, tô viajando Calma, calma, eu tô dentro do gás, não tô te ajudando, maluco Relaxa Vou sair daí Relaxa um pouco, mano Deixa eu curar É dois, falta dois Tá Beleza, vou pegar por cima Eles tão naquela queda ainda de morro? Tão, tá aqui nas arvorezinhas bem da frente da que tu tava, na decidinha do morro Tem uma casa aqui atrás Segura, segura É bem mais embaixo da casa Tranquilo, tranquilo, vou descer agora a casa Tô vendo Tem um cara que vai matar, um cara chegando Matei Matei outro Matei outro Tem outro Ah, help me, help, help, help Matei também, relaxa Claro que é, agora preciso me curar Relaxa, tô 100 de life Eu não Claro que era 5 Claro que foram Abraço Vou pegar mais uma arma aí Vou pegar mais uma arma aí Vou pegar mais uma arma aí You've got a beautiful brainwave Sentir, sentir, sentir Fim Então, eu vou pegar mais uma arma aí